E quando toca Toma, toma, toma baitana Toma pirora Toma la pirora Trepa trepa, só vi essa fase Trepa trepa trepa, só vi essa fase Trepa trepa trepa, trepa ,drapa, trepa Bua pra dia e só fada Trepa trepa trepa, räpa trepa Só vi essa fase Tão capucana As comunidades, as patricias só tá dançando a dele DJ KL, o brabo de BH DJ Pablo MG, o rei do grave